Fala galera, beleza? Bom, estou começando aqui o quarto dia. Eu já fiz a entrada, então estou com 428 aqui, na verdade, de saldo. E a ideia é chegar... Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. A ideia é chegar aqui no 436. É onde a gente precisa chegar para chegar aqui no nosso dia 17. Lembrando que apesar de ser o quarto dia, eu consigo dar um salto aqui. Eu mostro para vocês no terceiro vídeo, no vídeo do dia 3, porque eu consigo dar essa alavancada sinistra. Mas agora vamos na parte de... Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feijo aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green. Realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io. Greenbet.io é um site de apostas, como a Bet365. Então, eu vou mostrar para vocês a carinha dele. Site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição. O link para você se cadastrar também. E o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar. Beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o real. Vamos lá. Está vendo? Deu green. Já peguei o meu green aqui. Agora eu clico em coletar para recuperar. E deu bom. Então, é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! Se cristo, a gente chega aqui na 436 para fechar esse quarto dia. Fechou? Vou pausar aqui. Assim que eu conseguir, eu volto aqui para mostrar para vocês. Valeu! Bom, galera. Continuando aqui. Demorei para um caralho. Mas deu tudo certo. Tenho que pegar odds maravilhosas aqui. Vou mostrar para vocês. E chegamos no 455. Que é praticamente aqui já o 18º dia. Mas eu estou muito, muito cansado. Eu já tinha decidido parar depois dessa linha que eu estava analisando. Que por acaso ia começar 49, 51. Entrei um pouco antes para justamente pegar, me proteger de uma possível zebra e deu certo. Então é isso. 436 da manhã. A gente precisa de 3 reais para chegar no nosso 18º dia. Então vamos lá que agora faltam 83 dias apenas. 83. Valeu! E aí E aí